Que assunto interessante, nós vamos trazer aqui agora que são meio-dia e 55. Há 12 anos o Tribunal de Justiça realiza uma pesquisa de satisfação. Eu não sabia, vou até aprender exatamente quais são os critérios, os objetivos dessa pesquisa. Qual é a finalidade? É entender o grau de satisfação de nós, usuários, com a prestação dos diversos serviços do Judiciário Sergipano e pela primeira vez, me parece, conta da necessidade do distanciamento social, a pesquisa de satisfação não será realizada por pesquisadores nas unidades de justiça, como em anos anteriores. Então, como é que vai acontecer? A partir de quando? A pesquisa vai ser realizada, então, de forma virtual? Estou muito interessado nesse assunto, então vamos conversar com o coordenador da pesquisa, Charlton Almeida. Eu não posso me esquecer desse nome, porque eu me lembro do lendário ator Charlton Heston. Seja bem-vindo, Charlton. Boa tarde, querido. Boa tarde, boa tarde, Sérgio. Exatamente. O Charlton é por causa do Charlton Heston mesmo. Quero inicialmente parabenizar pelo seu dinâmico aí na condução do programa. Muito legal, a gente não sente monotonia. E, assim, realmente, a nossa pesquisa de satisfação, ela é uma ação de planejamento estratégico, do macro desafio da garantia dos direitos da cidadania, onde a gente tem a magistrada doutora Rosa Geane, Nascimento dos Santos, encabeçando toda essa ação. E, como você citou, realmente, a intenção é a gente medir esse grau de satisfação da sociedade para com os nossos serviços, do Tribunal de Justiça. E, assim, não fica só por aí, porque quando a gente está medindo, a gente também precisa o quê? Tomar ações. E é exatamente isso que a gente faz quando a gente tem esse retorno da sociedade. E também, como você citou, esse ano a gente vai fazer tudo online. Então, são três frentes que a gente está. A gente vai mandar por e-mail para algumas partes que participaram de audiência em processo. A gente disponibilizou um banner no site. E também, para aquele cidadão que ligar para o tribunal, vai ter uma telefonista que vai estar recebendo essa ligação e vai estar repassando para ele as perguntas para que ele possa responder. E, só por curiosidade, Charlton, e também para nós é um motivo até de grande satisfação, o Tribunal de Justiça aqui do nosso Estado recebe vários prêmios sequencialmente, tido como mais ágil, mais rápido, mais dinâmico, objetivo. É exatamente isso? Confere essa informação? Sim, confere, sim. E foi bom você ter focado nesse assunto, porque a pesquisa de satisfação tem ajudado muito a gente ao longo dos anos. Ou seja, já são 11 anos, esse vai ser o 12º, e sempre que a gente recebe uma sugestão, lógico, algumas não são tão viáveis de serem implementadas. Mas, por exemplo, quando o cidadão diz, olha, está faltando uma rampa aqui para a cadeira, então a gente vai e já age em cima disso. Então, assim, são várias perguntas onde o cidadão pode contribuir, inclusive questões abertas, onde ele pode dizer o porquê dele não confiar no judiciário, o porquê dele achar que o atendimento não foi bom. E tudo isso é levado em consideração. Você veja, eu não sabia disso, é a primeira vez que eu vejo uma situação feita. Essa é muito interessante, né? Que é o encaminhamento das necessidades de quem se serve desse trabalho tão importante. Agora me conta, rapidamente, quais são as principais perguntas que constam dessa pesquisa, Charlton? Então, esse ano vão poder participar todos os cidadãos, inclusive aqueles que são da área de direito ou não. E a gente tem dois ramos. Um, para quem não usou o serviço do tribunal, mas pode responder. Se ele confia no tribunal, se ele acha que o tribunal combate a corrupção e a improbidade administrativa. E para quem usou o serviço, eles vão dizer se eles gostaram do atendimento, se houve atraso no atendimento, se a condução da audiência foi de uma forma satisfatória. E ele pode estar dando também o respaldo nos motivos da insatisfação dele. Perfeitamente, Charlton. Como você disse, o programa aqui é dinâmico. Mal tenho tempo para respirar. Foi uma satisfação poder conversar com você, constatar exatamente essa pesquisa tão importante. Agradecendo o seu tempo e contribuição. Muito obrigado. Uma ótima tarde, Charlton. Um abraço. Um abraço, querido. E eu sou fã, realmente, do Charlton Heston. Quando eu era criança, assistia. Eu sou apaixonado pela cinematografia, né? Hollywoodiana. É muito bonito. Meio dia, 59.